Andava pela rua Com uma incompleta colidão E sem perspectiva De apagar o meu tesão Olhei pra uma vitrine Foi inacreditável Estava frente a frente Com uma bolha incumplável Ela olhou pra mim Me disse meu amor Fui pra dentro da loja Passei chefe voador E desde aquele dia Ela é minha mulher Sacia meu terceiro Se faz tudo o que eu quiser Porra, escuta O que a canção te diz Só uma bolha incumplável Vai te fazer feliz Eu disse porra, escuta O que a canção te diz Só uma bolha incumplável Vai te fazer feliz Agora é sua festa É tudo alegria Eu treto o tempo todo Tô bozando todo dia Ela me faz feliz E se me encher o saco Fazia desgraçada Medo dentro do armário Porra, escuta O que a canção te diz Porra, escuta Só uma bolha incumplável Vai te fazer feliz Eu disse porra, escuta O que a canção te diz Só uma bolha incumplável Vai te fazer feliz 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 Bravo!